Fala rapaziada beleza no meio aqui e eu vou mostrar a minha luta da dimensão para vocês o primeiro combate aí da quarta temporada né se eu não me engano então eu vou enfrentar o mano lá o com ele que é lá da Argo né eu não lembro o nome dessa que eu acho que é da Argo e do lado da que era do sensu e dos caras lá então s36 lá o com é o nosso rival de hoje o maluco forte 82k tá de lâmina também vai vir na sujeirada tem certeza que vai em putaço então acho que eu vou tirar meu lâmina aqui mano sei lá é porque eu acho que ele leva meu lâmina no primeiro turno se ele tiver de bater infinito tá ligado eu acho que meu lâmina aqui vai vai cantar para subir então eu precisava não só precisava esconder semana aqui feio e como que a gente vai esconder esse lâmina e deixar em segundo movimento ao mesmo tempo e aí fica aí o questionamento porque eu acho que tudo lá embaixo ele não vai tá não mano então vamos fazer o bagulho aqui vamos esconder o lâmina porque é o principal principal da comp é os três aqui de cima deixa eu ver se tá tudo certo e aí eu acho que assim tá bom mano na gato vai ficar exposto aqui embaixo mas eu acho que não dá nada não porque com certeza lá o com vai crescer gerar nós então só vamos ele tá preparado não vamos enrolar mais como que vamos moleque que comece o combate meu deus vai dar ruim mano aquele lagarto exposto ali vai estar tipo três negos ali embaixo o bate para bater nele quer ver ou ele vai estar de bater infinito infinito lá em cima é uma coisa ou outra mano e lá ah não mano não é não é da tão ruim não deixa eu tirar desse alto aqui mano deixa eu arrumar aqui o bagulho deixa eu tirar esse chat e ele não tem celular ela tem bater infinito mano falei nossa ele veio para o crime em mano carai lá com vai com calma feio bom que a gente já comba carai também lá meio lagado nessa ela tá se 0.5 a luta mano a luta tá mó mó travadona mó lenta eu vou usar o meu lâmina pegar a chacra para poder sugerar nosso mano e olha o ataque dele mano carai feio dá muito dano né imagina isso daqui no lâmina tomando no combo tipo abraço e olha que como eu já com bem acho eu tô lagado mano tá aqui não saiu aí é zoado mano nossa eu larguei eu acho que eu tô lagado abortar missão vamos recuperar uma vida aqui vamos nesse nesse dano é para poder pegar um pouco de vida ele gastou o chacra dele então eu acho que ele não vai ele não vai ter chacra para poder ressuscitar o mano aqui porque ele já ativou o asma então ela o o lâmina morre no ataque básico ela o ataque do negócio agora mano nossa que zoada era por podendo já ter morrido já faz tempo é mas é porque lagou mano tá malagado acho que liberou agora agora tá mais rapidinho e tava meio lagado o bagulho mano e conseguimos derrotar o nosso amigo aí nosso mano lá o com e vamos para o segundo combate aqui então só finalizar o eruca é mas é perigoso mano ficar com o nagatão ali eita saiu lá para a cidade feio o ato deixa eu voltar lá em opa e vamos voltar aqui vamos arrumar aquele na gato porque agora ele já tá ligado que na gato vai ficar exposto então acho que ele vai mudar a formação dele mano se ele for sujeira se ele assistir o canal tá ligado ele ele vai mudar aquele aquela formação dele e deixa eu botar assim esperar o mano lá o com voltar nosso segundo duelo e ficar ligado porque ele ele vai tentar sujeirar nós agora a primeira luta é mais para um reconhecimento né para ver o que o cara tá usando bom então acho que na segunda ele vai vim putaço mano ó já se preparou eita olha que sujeira filho sempre para isso aí o nosso tá tá fiado em lá o com caralho mano que vai ser meio trolou eu já ia me preparar aqui na humilda e ele já saiu da luta então acho que ele vai trocar de classe sei lá vai tentar sujeirar nós e o laucum já voltou já se preparou então a gente vai se preparar também vamos começar esse último combate aqui espero né porque senão vai dar muito ruim mano aí a gente vai para o terceiro e o cara vai tentar sujeirar nós e eu botei a antiga formação com lâmina lá em cima vamos ver se ele mudou alguma coisa não ele não mudou nada vai continuar do jeito que tá ele veio de bater infinito um putaço então vamos ver mano que que vai arder aqui espera que o meu sasuke aguente as porrada eita porra olha os críticos entrando moleque crítico dói demais mano aí não deu crítico então isso é bom aí não critou mano então a gente tá vivaço tamo vivão a gente já pode começar batendo nesse lâmina aqui safado o nagato não tome mobilidade né não ele só não toma interrupção mobilidade ele toma ele só não toma interrupção então o iruca não consegue parar ele então a gente já dá um daninho legal aqui no lâmina dele já deixa ele vulnerável né a status negativo mas eu não vou no lâmina não porque o lâmina vai acabar virando praticamente morto mano então a gente vai no danzo lá ó imagina gastar um combo inteiro nessa barra de vida feio aí a zoada né mano então tem que ficar muito ligado com essa formação que usa o rei do inferno por causa disso porque o cara já vira praticamente morto mano olha deu para matar o danzo também e agora finalizar o os irmão aqui o iroquinha e acabou o rolê mano é uma ótima luta aí brigadão o lao com aí a galera da da argo acabei com seu conteúdo imagina feio valeu a luta mano um abração para galera da argo para galera do s36 agradeço de coração aí o carinho obrigado a luta e laocum e acho que acabou a dimensão né mano acabou a dimensão então agradeço quem assistiu o vídeo aí e até a próxima luta mano até amanhã aí com a nossa próximo combate beleza abração e tamo junto é nós